Hora de que? 3399111443, hora de mensagens no WhatsApp, aqui na tela, já mandou a sua? Deixa eu começar a ler, acabo de ligar a TV e vejo essa lindeza apresentando o Balanço Geral, que alegria, Saulo, boa tarde, Saulão, boa tarde a você e a sua equipe, como vai? Te assisto todos os dias, mando um abraço pra mim e minha mãe, somos do bairro de Fátima, em Teoflotone, muita chuva por aqui, milhões de beijos, Saulo, um abraço, Tatiana, obrigado pela audiência sua e também da sua mãe, tá bom? Outra mensagem, Rosieri Souza, boa tarde, Saulo, sou o Rosieri do bairro Limoeiro, em Timota, no Vale do Aço, um abraço e Feliz Natal para você, seu programa é nota mil, obrigado, Rosieri, Rosieri Souza, do bairro Limoeiro, em Timota, no Vale do Aço, obrigado pela audiência. Outra mensagem, Oi, Saulo, boa tarde e Feliz Natal, obrigado, Sávio, Feliz Natal para você também, Feliz Natal para você e toda a família, diz o Sávio, assisto o Balanço Geral todos os dias, mando um abraço para o Sávio e para a Claudiane do bairro Vila Rica, um abraço Sávio e um abraço também para a Claudiane do bairro Vila Rica, aqui em Governador Valadares. Outra mensagem, boa tarde, Saulo, olha eu em um passeio com a minha tia, olha que gracinha, mando um beijo para minha mãe Milena e meu irmão Caio, vocês são milhões, Deus abençoe a vida da equipe, obrigado a Manuela, obrigado pela mensagem, Deus abençoe a toda a família, viu? Outra mensagem, boa tarde, Saulo, meu nome é Fred, sou de Salvador, Bahia, mas estou aqui em Minas Gerais, Governador Valadares, um abraço, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, obrigado Fred, um abraço para você e toda a família, um Feliz Natal a todos, viu? Obrigado pela audiência aqui no Balanço Geral, Fred, que é de Salvador, na Bahia. Outra mensagem, vamos lá Valber, boa tarde, Saulo, aqui é Hiller, falei certo? Hiller Nunes, da cidade de Periquito, estamos ligados no Balanço Geral, eu e minha esposa e minha sogra, um abraço ao Hiller, a esposa dele e também a sogra dele, obrigado pela audiência de toda a família aqui no Balanço Geral, todos de Periquito, no Vale do Rio Doce, pertinho de Governador Valadares. Outra mensagem, boa tarde, Saulo, amo o Balanço Geral, sou dos Estados Unidos e hoje venho te homenagear por este grande programa, obrigado. Feliz Natal para todos os valadarenses e região. Maria José Abreu, que escreveu essa mensagem, ela está nos Estados Unidos, assistindo o Balanço Geral pelo Facebook, provavelmente, facebook.com.br TV Leste, você pode assistir o Balanço Geral pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste. Obrigado, Dona Maria, Maria José Abreu, que está nos Estados Unidos. Outra mensagem, boa tarde, Saulo, mando um alô para Cíntia do Carapina, Alô, Cíntia, moradora do bairro Carapina, aqui em Governador Valadares, obrigado pela audiência, obrigado pela sua audiência, viu? Mais mensagem, Valber, coloca aí na tela para a gente. Boa tarde, Saulo, sou a Cláudia de Itambacuri, mando um abraço para os meus filhos, Ian Lucas, Esther Emanuele e Valentim Noah. Que bom que você apareceu, você é mil, beijos no coração. Obrigado, Dona Cláudia. Filhos da Dona Cláudia, Ian Lucas, a Esther Emanuele e o Valentim Noah. Obrigado, viu, pela audiência. Um abraço para todos vocês. Outra, Valber. Boa tarde, meu amigo Saulo. Olha quem está aí, o seu Cláudio. Ontem foi a formatura do meu filho, Johnny Carlos. Eu e ele estamos ligados. O Balanço Geral, um abraço para você e toda a sua equipe. Obrigado, Cláudio, morador do bairro Conjunto. Se eu conheço ele, a Dona Adriana, esposa dele. Obrigado, olha o Johnny Carlos, como cresceu. Gente, Deus abençoe essa família, viu. Obrigado, Cláudio. Cláudio, pela mensagem, um abraço a toda a família, viu. Moradores aí do bairro Conjunto, Sir. Manda aí, Valber, outra mensagem para ler aqui. Boa tarde, Saulo. Um abraço para você e toda a sua equipe. Manda um abraço para meu filho, Enzo Gabriel, e meu lindo marido, Genário Marques. Todo dia ligadinho aqui com o meu filhote. Somos do bairro Jardim Vitória, Santana do Paraíso, em Governador. Valadares, a Dona Márcia Moreira. Um abraço para o marido dela, o Genário, e também para o filho dela, o Enzo Gabriel. Obrigado, toda a família, todos os moradores aí de Santana do Paraíso, pelas mensagens. E a todos que mandaram as mensagens aqui no WhatsApp 9911 1443. 1, 2, 3, 3.